E olha só gente, já começou a maratona de estudos pra quem quer prestar vestibular, viu? É o seu caso, de algum neto, ou se não, do seu filho? É aquela correria total, né gente? Agora a gente tá no mês de agosto aí, tá entrando pra reta final. Afinal, a maratona começa aí a partir de outubro, então tem que ralar e ralar muito. Afinal, pra conquistar um bom resultado nas provas e conseguir aí o sonho de fazer um curso desejado, precisa de muita dedicação e empenho. Nada de TV ligada ou qualquer coisa que desvie a atenção. Quando o Júlia, de 18 anos, senta-se à mesa para estudar, é assim que tem que ser. Além de toda a concentração aqui, ela ainda faz dois cursinhos preparatórios para vestibular. Tudo isso pra alcançar um objetivo, passar no curso de medicina. Eu fico na escola, tem dia até às 5, tem dia até às 7, mas chegando em casa, fecha a porta, baixa a TV, desliga a TV. E aqui sou só eu, eu e os cadernos, né? E Júlia não está sozinha nessa missão, não. Em todo o Brasil, começa a maratona de estudos pra quem quer passar no vestibular. Isadora se dedica à beça e está confiante. Além de conquistar uma boa pontuação no Enem, o desafio é passar em arquitetura. Às vezes dá aquele nervoso, né? Será que eu vou passar? Será que eu não vou? Mas qualquer um é capaz de passar, é só focar bastante e não desistir. Já o Luiz e o Igor conseguiram ser aprovados no vestibular, mas ainda aguardam as provas de outras universidades. Passei na Unesp, Engenharia Elétrica, e passei na UTF-PR com a nota do Enem do ano passado. E agora qual que é o foco? O foco agora é, vou prestar outro curso no final do ano, Medicina, no TRIPE São Paulo, nas universidades públicas e pelo Enem nas federais. Eu estudo normalmente oito horas por dia, assim, todos os dias, de segunda a domingo. Tem que ser bem puxado, você tem que correr atrás do objetivo, né? De fazer o que os outros não fazem. A fase é de reta final no aprendizado também para esta turma. Silêncio, foco e disciplina. Mas também tem momentos de distração. Afinal de contas, ninguém é de fé. É de reta final no aprendizado, também para esta turma. Não adianta pensar só em estudar, não. Cuidar do sono e da alimentação também deve fazer parte dos hábitos de quem sonha com a classificação. Isso também é muito importante, porque muitas vezes o aluno, ele acha que só estudar, 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 mas na verdade ele tem que ter disciplina. Tem o horário dos estudos, que deve ser bastante intenso, mas também tem a hora do lazer, a hora de se alimentar e de dormir bem. E do lazer, claro, incluir cinema, cuidar com os amigos, para realmente dar uma arejada na cabeça, senão a cabeça acaba pirando com esse excesso de conteúdo e esse excesso de responsabilidade.